Se repassar aqui a posição, acho que a deputada Marta Rocha tenta construir um caminho e eu aqui, enquanto líder da bancada do PSOL, se for possível para os autores, eu acredito que esse caminho é viável, porque a gente está falando, presidente, de um benefício e quando a gente fala de benefício, as pessoas que podem ter acesso a elas precisam comprovar a possibilidade de uso desse benefício. A gente votou aqui, só um momento, só um momento, deputado Chico, por gentileza. Peço por favor que respeite, estou terminando aqui o meu argumento. Quando a gente fala de benefício, de possibilidade de políticas públicas que atendam determinados segmentos, precisa passar por aferições. A gente votou aqui um projeto do deputado Tiago Pompolha, que foi altamente elogiado. Uma das emendas incorporadas é que os jovens aprendizes precisavam comprovar e por suficiência de diversas formas para ter acesso. Então, o que aqui eu estou trazendo é que policial ou agente de segurança pública que responde processo administrativo, enquanto ele responder o processo, ele não poderá ter acesso ao benefício de uma arma comprada por alienação do Estado. Quando o processo dele se encerrar, ele volta a ter esse benefício. Lembrando que esse regente, ainda que esteja respondendo processo administrativo, ele pode fazer a compra de uma arma de uma outra forma. Agora, por alienação onerosa do Estado, é ideal que ele não esteja respondendo a processo administrativo disciplinar. Então, reitero a proposta da deputada Marta Rocha. Eu vou ouvir os dois autores. O deputado Márcio ainda não falou. Um minuto Márcio, um minuto Jorge e vamos à votação. Se não tem acordo...